Hoje, hoje, a bola de segurança do Flamengo é o JJ. Por quê? Porque ele já fez, a torcida sabe que ele já fez, e se ele não fizer, a culpa é dele, não é do dirigente. Se o dirigente trouxer o Cudê e o Cudê não fizer, a culpa de novo é do Marcos Braz. Aí o Marcos Braz que é incompetente, que já trouxe um monte de treinador, já teve que pagar um monte de multa. Não, porque tem um monte de multa lá pra pagar, hein? É isso que eu ia te falar. Aí ele vai pedir pra vir só em maio. Aí o Flamengo tá na fase de grupos, o Flamengo começa um brasileiro, tem Copa do Brasil. Vocês esperariam o Jesus até junho? Lembrar que fazia 38 anos que o Flamengo não era campeão da Libertadores, quando ele chegou, hein? Quando o Jesus chegou aqui. Diante dessa vontade toda do torcedor, eu acredito que o presidente de Landim vai falar pro Marcos Braz, ó, se ele quiser vir, então vamos com ele pra apaziguar a coisa. Jorge Jesus é o nome, hein? Jorge Jesus é o nome, e eu não quero escutar nome diferente desse. Pedrão, você é viúva do Jorge Jesus. Melhor ser viúva do Jorge Jesus do que namorada do Vitor Pereira, do que ficantezinha do Vitor Pereira, do que é noiva do Vitor Pereira, do que casada com o Vitor Pereira. É hashtag volta Jorge Jesus. Já deixa no comentário. Já deixa no comentário. E, meu querido, ó, se inscreve no canal. Mais de 70% das pessoas assistem, curtem o canal, não tá inscrito, véi. Dá essa moral. Botão aqui embaixo, não é difícil. É de graça. É de grátis. Aperta aí, se inscreve no canal, se não se inscreve na notificação. Amassa o like e vambora com debate e informação na ESPN com Silas, Dani, Mauro Naves, Osvaldo Pascoal. Não tem Sampaoli, Cudê, Tite. Que mané, Tite? Vieram falar de Tite. Cê tá doido? É Jorge Jesus. Já se inscreve e vambora pro vídeo. Vitor Pereira. Deu ruim pro Vitor Pereira. Vai mandando sua mensagem. O Fluminense joga hoje o futebol mais bonito do Brasil nas mãos de Fernando Diniz, campeão carioca. Já já a gente vai enaltecer aqui os feitos, falar do futebol do Fluminense, onde pode chegar nessa temporada como um todo. Mas já que cada um destacou um jogador, meu destaque já vai logo na corneta aqui pra começar o debate. Era o Barata Voa, né? Três zagueiros outra vez. O Flamengo pode estar perto de oficializar a saída do treinador. Já se diz lá nos corredores da Gave e do Ninho do Urubu que o Vitor Pereira vai realmente embora. 15 milhões de multa. Mas o time do Flamengo também não se ajudou muito. Davi Luiz, por exemplo, parece que deu uma fugida da bola durante esses 90 minutos aí, Pascual. O que aconteceu nesse jogo? Mas só ele? Eu peguei o ânsito. Eu quero perguntar assim, uma pergunta básica. Quem é que... Pra mim, o Matheus França foi o único que se salvou um pouquinho. Tava com aplicação, com vontade e tal. Pra mim foi um que se salvou. Só. Juntar tudo não faz um time, gente. Nós estamos falando do Flamengo. Eu não estou falando do meu time lá da Vaz, eu bolo a mistura, porque lá é o Barata Voa total. Lá cada um joga do jeito que quer. O Chiquinho não toma conta. É o Barata Voa. Agora, o Flamengo jogar no Barata Voa, cinco disputas. Cinco. Eu não estou falando de uma ou duas, eu estou falando de cinco. Cinco. O Flamengo jogou cinco decisões. Cinco. Não caminhou nenhuma delas. Ah, mas Campeonato Carioca perdeu. Ah, mas Recopa Sul-Americana. Perdeu. Supercopa do Brasil. Perdeu. Gente, o que é isso? Aonde vai parar isso aí? Uma coisa. Do dia que ele foi contratado, eu disse aqui. O Flamengo é o único clube que eu conheço que se auto-sabotou. Tirou um treinador duplamente campeão para contratar um treinador que não ganhou nada. Então, isso para mim é auto-sabotagem. Alguém no Flamengo sabotou o Flamengo. É auto-sabotagem. Alguém dentro do Flamengo prejudicou o Flamengo. Como é que contrata um treinador que não ganhou nada e manda embora o treinador que ganhou? Se alguém tiver explicação para isso, por gentileza. Ah, mas era o formato de jogo. E qual é o formato de jogo do Vitor Pereira? Alguém pode me dizer ou não? Completamente diferente do DNA do Flamengo. Não. Começa por aí. Contrata o cara que tem o perfil. Completamente diferente de tudo. Agora, eu me lembro muito... Eu tive a felicidade, Silas também, o Mauro, de ter passado por... Na minha carreira como jornalista, ter encontrado treinadores maravilhosos. Ter encontrado o Silinho, seu Enio Andrade, ter encontrado o Tele Santana, ter encontrado o Vanderlei Luxemburgo, ter encontrado o Filipão, ter encontrado o Tite. Eu passei por treinador, vi treinador, vi até o seu tio, o Elbaripado Alima, que foi treinador de São José quando era menino, era repórter da Rádio Clube de São José dos Campos. Vou falar um negócio para você. Todos os treinadores que eu conheci, e o Tele tinha uma frase aqui para mim, era marcante, o Tele falava assim, Pascual, eu não posso cobrar do jogador aquilo que eu não o ensinei a fazer, aquilo que eu não pedi para ele fazer, aquilo que eu não demonstrei para ele fazer. Como é que o time do Flamengo treina tudo no Baratavoa, tudo junto, aí o treinador uma hora antes do jogo escala o time. Onde é que você viu isso? Isso não existe em nenhum lugar do mundo. O treinador prepara um time para uma competição, prepara um time para um jogo. Esse time tem a característica de jogo que eu preciso, e as funções que eu vou dar para os jogadores estão aqui. Eu estou falando com um cara que jogou com a camisa 10 da Seleção Brasileira, está aí do seu lado, e que foi um baita treinador, e está aqui. Como é que pode isso? Nenhum jogador ao certo sabe o que fazer. Então, cada um dentro de campo tenta resolver ao seu jeito. O que é isso? O Baratavoa. Agora, nosso demais. Aí, quando o Flamengo perde, aqui está a grande falha do Flamengo. Perdeu no Mundial, perdeu aqui, perdeu ali, então, todos os caras vão perdoando. Chegou contra o Del Valle. Passou duas vergonhas. Uma vergonha em casa, tremenda. Ali era o momento. Foi o que a gente falou aqui. Chegou a hora. Não, vamos dar a decisão no Campeonato Carioca, porque começa Libertadores, é contra o Alcas, os Cambal de Madureira. Aconteceu nada. O que é isso? Incompetência da diretoria. Ou, falta de personalidade dos dirigentes. Olha no olho do cara e fala a verdade para ele. Ninguém falou a verdade nenhuma. E outra coisa que eu vou finalizar, eu sei que já estou falando muito, peço desculpas aos companheiros. Mas é que eu fico maluco com algumas coisas que eu vejo. E tem bastante gente concordando. Eu estou olhando aqui a hashtag, você está com apoio. Eu só quero ver. Tem muitos jogadores do Flamengo que deveria ir junto. Já deu. Ih, rapaz. Já deu. Tem muitos jogadores do Flamengo que já deu. E a torcida do Flamengo sabe que os caras não têm interesse nenhum de fazer bem feito. Zero. Faltou vida. Zero de interesse de fazer bem feito. Será que faltou vida ou faltou vontade de ajudar o treinador, Silas? Eu acho que ontem, vendo o jogo, Dani, um lance caracterizou para mim o que era o Fluminense e o que era o Flamengo. O Marcelo dá um carrinho no Gabigol, na bola, levanta, o Gabigol fica olhando para o Marcelo, o Marcelo passa, ele nem olha para o Gabigol e vai. Fez o gol e aqui. Vamos e vamos. Ou seja, era um time que estava com 2x0 atrás. Aí você vem para o jogo aqui do Allianz e você vê um menino de 16 anos dando carrinho lá na lateral direita. Não foi só um, não. O Hendrik. Ou seja, então, esse tipo de jogo... E outro detalhe. Existe uma máxima em finais que diz o seguinte. Final não se joga. Se ganha. Só que o Fernando Diniz quebrou isso aí. Porque ele ganhou jogando. Ele ganhou a final jogando e jogando muito. Então, tem muita coisa para se acertar ali dentro desse time do Flamengo. Também, como você falou, Dani, entre os jogadores. Porque o treinador, quando o time é muito bom, quando ele não atrapalha, ele já ajuda. Sim. Quando ele não atrapalha, ele já ajuda. Quantas vezes a gente decidiu lá no São Paulo, vamos fazer isso aqui, vamos. Ia fazer, professor, pode, pode. Vai. Agora, eu vi um Gerso apático. A gente já falou do Davi Luiz. O Gerso é... O Gerso é do Vapo, o Vapo. É da pegada. Não é cara que se entrega, não. Então, eu vi o Flamengo... Na temporada, parece que ainda não entregou o que pode, né? Ainda não voltou, é. Não foi só esse jogo. E não foi só ele, né? Não, não. Não foi só ele. Eu já falei muito aqui do meu apreço pelo Diniz. Parabéns ao Fluminense, ao Diniz. Que bom que finalmente chegou o dia do título. Ele diz lá que já ganhou com o Aldaques, agora ganhou com o Taça Guanabara. Mas esse aí é o mais relevante. Porque esta final... Ninguém lembra, se eu perguntar aqui para vocês... Há cinco anos atrás, qual foi a final do Campeonato Carioca? Eu nem lembro. 2018, 15, 16, sei lá quando. Qual a última que você se lembra, que foi marcante? Em geral, vão passar batido. Essa não vai passar batido. Daqui muitos anos, vão se lembrar que o Flamengo tinha uma vantagem de dois gols e tomou quatro. Aí depois descontou. Ao descontar, parece simples, né? Ah, no agregado foi quatro a três. Pô, que resultado normal, quatro a três para um Fla-Flu. Foi o resultado do jogo com o Palmeiras, a Supercopa. Quatro a três. Mas não foi isso que se viu. Não foi um quatro a três jogado num jogo só e que um brigou, o outro brigou. E o dois a zero do primeiro jogo já era mentiroso, né? Não, totalmente, sim. Não, para aquele segundo tempo do Flamengo, tá bom. Mas não que o Flamengo tenha jogado para merecer perder de dois. Mas o Flamengo teve momentos ali que fez por merecer fazer os dois. E fez, e quase faz mais um ainda. Então, foi quatro a três? Não, não foi não, gente. Foi quatro a zero até sair o golzinho. E que bom que ainda foi o Ayrton Lucas, que é um grande jogador da temporada. Tem se destacado na temporada. Tem se destacado. Não foi quatro a três. Foi dois a zero. Hoje eu vi podcasts de torcedores, jornalistas, gente do Flamengo, que já está ranqueando, né? É o maior vexame numa final, não é? Ah, tem um jogo com o Santo André, é claro, foi pior. Bom, mas esse ano, esse foi o pior? Ah, deve ter sido. Esse ano foi, né? Você vai para o Mundial, queria chegar na final, mas não chegou, mas é o Mundial. Aí veio um jogo com o Palmeiras, ok. Del Valle, ok. Taça Guanabara com o Fluminense, foi muito ali e tal. De ontem foi muito, muito, muito desagradável, muito inesquecível. E apatia total. Agora, assim, metade para o VP, metade para os jogadores, gente. O VP está errado? Está. Quando ele não escala, o Gabigol, o torcedor fica chateado. Quando ele escala, o torcedor também acha que estava errado, que ontem era jogo para o França. Chegou nesse ponto do Gabigol, ídolo desse tamanho no Flamengo, ao ser escalado, torcedor. Ele já começou errado. Não está vendo que é o França que faz pressão lá em cima? Não vai ser o Gabigol? Gabigol para ficar voltando? Aí você fala assim, pô, para o Gabigol? E aí vem uma pergunta. O Gabigol falou para ele há uma semana e pouco atrás aí, que queria jogar de centroavante. E não é o que se viu ontem. Né? Tinha lá o Pedro e tal. Não, pelo contrário. Será que ele pôs o Gabigol lá, porque ele, ó, não vou ficar sem você numa final, Gabigol, depois a gente acerta? Ou se foi para mostrar o seguinte, não, não, o time é meu, o Pedro é o centroavante, você vai jogar, é aqui. Será que eu dei uma forçada de barra ali? Então, Mauro, eu acho que um dos pontos que está causando justamente agora todo esse processo de saída dele, eu estou inclusive olhando aqui para ver se o Flamengo oficializa a saída do Vitor Pereira, porque já está nos bastidores que isso é uma decisão tomada, embora ainda não seja oficial. Daqui a pouco a gente fala aqui em nomes para substituição. E eu acho que um dos pontos que torna tudo isso insustentável é justamente a maneira como ele se dirige ou não se dirige aos seus jogadores. Não treina um time, dá a preleção e junto com ela é que cada um sabe uma hora e meia antes da partida que vai jogar. Mas a diretoria não consultou o Corinthians para saber como ele era? Ele era sim, o Corinthians. Da maneira que saiu? Como é que vai consultar? Não, é uma questão da escalação, quem vai jogar. Perguntar para os dirigentes, perguntar para os jogadores, não para ele. Mas isso perguntava para nós, né Mauro? Perguntava para nós, a gente sabia também. A gente sabia também. Era só consultar como é que é esse cara aí. É ligar para a diretoria do Corinthians e saber como é que era. Era assim, era jogador para jogador, enfim. Trouxeram achando que ele não acreditaram no final do Dorival. O jogador quer dormir sabendo se vai jogar ou não. Se preparar para o jogo. Então, enfim, mas ele já não era assim, então isso já se sabia. Agora, ontem, entrega zero também no Flamengo. Não sei se há ainda, nós já estamos em abril, um problema de condicionamento físico. Ontem teve uma corrida entre o Gabigol e o... Alexander. Alexander. Que sai 10 metros atrás, atropela o Gabigol e ainda vai sofrer a falta do Gabigol. Do que ano? Toma a frente, toma a bola. Toma a frente, a bola e aí é empurrado. Será que o Gabigol não queria chegar naquela bola? Ou não está com gás para isso? Mas nós já estamos em abril também, né gente? Então, assim, tem muita coisa para ser explicada. E agora, precisa ver o que se resolve a curto prazo. Quem é que chega? Se o JJ é o favorito, tem uma questão grande para resolver lá ainda. Tem decisão da Copa da Turquia para jogar, né? É, está na semifinal lá da Supercopa, né? Não sei o quê. Tem um campanato, ele só termina mesmo em maio. O Jorge Jesus tem uma multa que vai ficando menor quando chega próximo ao fim do contrato, que é uma multa proporcional. Ele tem contrato até 31 de maio, né? O Flamengo diz nos bastidores, mais uma vez, nada oficial, que é o nome preferido, o do Jorge Jesus. Porque, Pascoal, assim, a saída do VP só falta oficializar. Não, o VP já caiu. Agora só falta dizer qual é a hora. Como caiu também o treinador do Atlético. Na quinta-feira, ele caiu. Na quinta-feira, ele caiu. Depois daquela declaração, ele caiu. Falta só anunciar a data que ele vai sair. O Cudê está livre no mercado? O Cudê caiu na quinta-feira. Eu disse aqui, quando saiu aquela declaração dele, eu falei aqui... Eu levo o Cudê para o Flamengo e levo o Dorival para o Atlético. Pronto, aí resolve dois problemas. É até uma possibilidade, desde que o Jorge Jesus não se acerte com o Flamengo. Não tem o Flamengo... Agora, tem que pagar a rescisão de contrato do Vitor Pereira. Ela não é barata. Quinze milhões. Quinze milhões. Mas o Cudê é tão bom assim para vir para o Flamengo? Então, aí vamos entrar naquela discussão. Ele tem... Eu faço essa discussão, mas eu sei que dirigente de futebol não faz essa discussão. Eu deveria. Não faz. Ele tem a característica de jogo do meu time? Ele sabe como é que o Flamengo joga? Ele entende como é que o Flamengo joga? Porque ele montou um modelo de jogo do Atlético Mineiro. Com dois atacantes que funcionam esplendidamente. O Hulk com o Paulinho, um negócio que parece que eles jogam juntos desde sempre. É, no Flamengo do Dorival também deu certo. Sim, com o Pedro e o Gabigol. Sim. Mas precisa saber quem é que vem na companhia. Porque o cara da companhia está machucado. E vai levar um certo tempo para se recuperar. Arrascaeta. E está fazendo pauta. E é o debochado. O Arrascaeta faz pauta para todos os times no futebol brasileiro. Todos. Acho que todos os times do futebol sul-americano. Até para a seleção uruguaia, quando ele não jogou lá. Agora, com toda a visão que você pode ter no futebol, o dirigente tem que analisar o comportamento. Hoje, hoje, a bola de segurança do Flamengo é o JJ. Por quê? Porque ele já fez. A torcida sabe que ele já fez. E se ele não fizer, a culpa é dele, não é do dirigente. Se o dirigente trouxer o Cudê e o Cudê não fizer, a culpa de novo é do Marcos Braz. Aí, o Marcos Braz, que é incompetente, que já trouxe um monte de treinador, já teve que pagar um monte de multa. Não, porque tem um monte de multa, ela vai pagar. É isso que eu ia te falar. 37. Então, essa multa do Vitor Pereira agora, que é o restante dos salários e mais um décimo terceiro para ele, para a comissão autógrafa, vai ficar nisso aí entre 13 e 15, é menor do que já se gastou desde que o JJ foi embora com a saída dos outros. Eu estava conversando com uma pessoa hoje e me mandou aqui por escrito quanto foi cada um. Então, eu anotei. O Domi, 12 milhões de multa. O Senna, 3 milhões de multa. O Paulo Souza, 7 milhões de multa. E agora, mais em torno de 15 milhões de multa, o que seria para o Vitor Pereira. Estamos em 22, já gastou mais do que os 15 que gastaram e agora. Já gastou 22 com esses três, agora mais 15. Só que deixou de ganhar quanto de prêmio só este ano, se tivesse deixado o técnico certo e tivesse ganho pelo menos uns dois títulos. Ganhava mais do que esses 15 em prêmios. Eu li aí, eu vou ler de novo, parece que só ontem no Paulista, o Palmeiras botou mais nove para dentro. Nove. Nove, mas a recobra... Então, o Flamengo também... No Campeonato Carioca é menos, parece que são cinco. Eu não sei de cabeça a premiação, a gente vai checar aqui. Checa para a gente, Fabrício. Gente, não tem mais jeito, ele tem que sair. A solução agora é pensar quem vem. Acho o JJ, que é o preferido sim, o torcedor se acalmaria. E eu acho que todo mundo, até quem não torce para o Flamengo, gostaria que fosse o Jesus para saber se ele vai ter o poder, a mágica de repetir tudo aquilo em 19. Há muita gente que não acredita. O grupo já está mais envelhecido, com algumas mudanças, etc. Entendeu? Mesmo quem não torce, pô, traz o cara, vamos ver se é isso tudo mesmo. Vamos ver se... Quem sabe, se ele repetir isso aí mais seis meses de Flamengo, seleção para ele. Tem que saber se ele realmente vem. Não, aí você já põe na seleção, você fala, pô, o cara é o cara mesmo, porque tem essa desconfiança. Agora, ele, com esse negócio da multa lá, aí ele vai pedir para vir só em maio, aí o Flamengo está na fase de grupos, o Flamengo começa um brasileiro, tem Copa do Brasil. Vocês esperariam o Jesus até junho? Lembrar que fazia 38 anos que o Flamengo não era campeão da Libertadores, quando ele chegou, hein? Quando o Jesus chegou aqui. Você esperaria, Silas, até junho? Olha, Dani, eu esperaria, agora, será que ele veio com uma cartilha, lembra? Sim. Ele veio com sete caras, ele veio com uma cartilha de praia, ele veio com uma cartilha de rezar a cartilha dele, deu muito certo. Até na hora de entregar o celular, não ter celular no refeitório. Ele brigou com o Rodrigo Caio, ele brigou com o Rafinha, ele trouxe o Pablo Mari, ele trouxe o Gerson de volta, ou seja, ele fez junto com o Marcos Braz, que a gente precisa reconhecer, que ajudou também naquele momento. Agora, a gente está falando aqui de dois caras, um, o Arrascaeta, e outro, Bruno Henrique, que ainda não voltou, que foram pilares desse trabalho na parte ofensiva do Jorge Jesus. E o restante do pessoal, o Pedro não estava, chegou depois, o Gabigol, Everton Ribeiro, estava todo mundo voando, né? Saiu uma galera, aí apareceu o João Gomes, que tomou conta do pedaço, já não está, Rodinei, já também já não está. Então, assim, é um outro Flamengo desgastadíssimo. Era mais títulos do que quando o Jorge Jesus estava aqui? Ele tinha mais títulos do que derrotas. Tinha mais títulos do que derrotas. Olha aí, o último cinco agora. Ele teve quatro derrotas, os cinco títulos que disputou, então... Assim, pela paixão que o torcedor tem, a diretoria tem, parece que o Landinho é o único que ficou meio assim, chateado, o presidente do Flamengo, quando ele foi embora da forma que foi, após a renovar, com um ano e meio, um mês e meio depois ele pediu para ir, o presidente ficou meio chateado. Mas diante dessa vontade toda do torcedor, eu acredito que o presidente de Landinho vai falar para o Marcos Braz, diz, ó, se ele quiser vir, então vamos com ele para apaziguar a coisa. Só que, assim, ele vem amanhã cedo, ele vem a semana que vem, porque essa história, esperar o quê? Até o final de maio, até o final de maio, tem muita coisa para acontecer. Não dá para contratar um cara bom... Até o final de maio, você já correu risco na Copa do Brasil, você já perdeu metade dos jogos de fase de grupos de campeonato de libertadores, então é um risco muito grande você esperar mais um mês e meio, um pouco mais. O Dorival do ano passado... São nove jogos por mês. É, mas o Dorival do ano passado só pegou em junho, né? O Paulo Souza já tinha feito um monte de besteira e até abril e tal, e deu tempo de uma recuperação... Então você esperaria também? Dois títulos, mas não esperaria convido o Pereira no cargo, não, hein? Eu esperaria botando um interido lá. Então, mas aí é que tá, porque aí eu acho que entra o ponto que o Pascoal está dizendo. Eu sei que a torcida do Flamengo tem uma adoração pelo Jorge Jesus, e não é sem motivo. O que ele fez na história do Flamengo é gigante, mas eu acho que você ficar à mercê de esperá-lo até o meio do ano é um risco muito grande, porque não é só o treinador, Pascoal. Você precisa pensar em comissão técnica, em departamento médico, você precisa olhar o tudo todo. O Flamengo já conversou, os dirigentes do Flamengo já conversaram com o presidente Marcelo do Fortaleza por conta do Hércules. Sim. Eu tenho interesse na contratação do Hércules. Os caras falam que eu sou o cara que sou apaixonado pelo Hércules. Pra mim, o Hércules é um baita jogador, né? Um cara de 22 anos. Foi você que deve se dar e lá. Eu não, eu não. Agora ele vai falar assim. Na verdade, deu aqui no ar, não foi lá. Eu só falei o que eu penso do Hércules. O que eu penso do Hércules. O Hércules é um jogador raro no futebol. Raro. Porque ele tem a mesma força pra marcar como a de defender. É difícil o jogador assim. É o João Gomes. O João Gomes chegava, quando você olhava, ele já estava na frente da zaga. O time pegava a bola pra ele, já estava dando, já fazendo... O Danilo. O Danilo do Palmeiras. O Hércules no Fortaleza. Pô, Pascual, fiquei com medo agora. Eu falei, Pascual, vai sair nesse quente. Já conversaram, porque não tinha nada a ver o papo do Hércules, que você botou aí. Aí eu falei assim, estamos de JJ, o cara fala do Hércules. Ah, já conversaram com o presidente do Fortaleza sobre o Hércules? Por que não sobre o Voivoda? Eu pensei que ele ia parar o Voivoda também. Porque o papo era técnico. Eu falei, por aí o cara do Fortaleza vai querer te matar, porra. Porque o JJ gosta de um homem de marcação, um cabeça de área. Não, eu sei. E o Thiago não está dando conta de ser esse jogador do Flamengo. Não está dando conta. Infelizmente, porque eu gosto muito do Thiago, acho um baita jogador. Como eu acho o Gerson um monstro de jogador, e eu não estou conseguindo ver esses caras jogar. Não estou conseguindo. Infelizmente, não estou. Mas será que não é porque falta continuidade, Pascual? O homem não está ali? Gente, eu acho que na verdade não é só isso. O 10 não, né? O 10 é o Gabigol. Faltam eles saberem o que fazer em campo. 20 minutos de jogo, o time do Flamengo estava cansado ontem. Porque todo mundo corre para todo lado, minha senhora. Todo mundo corre para todo lado sem saber o que fazer. É o barata voa. E no barata voa, você se cansa e não consegue jogar bola. Gente, quando... Aquele moleque, aquele Alexander, lateral esquerdo, ele... Só vou contar o Alexander. Ele chutou três bolas no gol. Uma na trave. Uma ele obrigou o goleiro a fazer uma baita defesa. E a terceira que ele pegou, ele botou no ferro. Para fazer o gol do Fluminense. É mole o que ele fez, esse moleque? Ele joga de lateral esquerdo. O que eles fizeram? Ele e o Marcelo trocavam de posição toda hora. Marcelo, fica você, eu vou. Fica aí, moleque, eu vou sair aqui. Entendeu? Eles deram um show de bola. Foi bonito demais ver o Fluminense jogar. Só para a torcida do Fluminense não ficar com ciúmes. Já, já a gente vai mostrar aqui números do Diniz. Essa campanha magnífica. Vamos falar de posicionamento de jogador. Tudo isso em detalhes, Pascoal. Mas segue o teu raciocínio. E quero dizer que com o JJ, o jogador entra em campo sabendo o que tem que fazer. Com o Dorival Júnior, o jogador entrava em campo sabendo o que fazer. Porque, no mínimo, o treinador tem que dar missão para o jogador. Você vai fazer isso. Eu conheci treinador que falava para o centroavante assim. Se você passar da linha do meio campo, eu vou te tirar. Eu quero você da cabeça do grande círculo dentro da grande área. Se você voltar, eu vou te tirar. Eu conheci treinador. Posso dar o nome dele? Vandereiro Chiburgo. Muitas vezes falou, se você voltar, eu vou te tirar. Eu quero você lá. Não que o Vitor Pereira não tenha dado algumas missões. Mas a maioria delas, erradas, né? Cebolinha, você vai jogar de lateral direito. Fulano. Marinho, vem para a esquerda. Pega essa de lateral esquerda aí. Então, assim, às vezes dá missão e dá outra. Você vai correr atrás do lateral. Gabi, gol. Não, não esquece que lá na frente é só o Pedro. Você vai descer aqui. Tiago Maia, volta ali para fazer a zaga. Às vezes estava até missão errado, né? E uma coisa era certa em Mauro, Dani e Pascoal. Era unanimidade que esse era um dos únicos jogos que estava totalmente aberto. Mesmo o Flamengo tendo ganho de 2x0 o jogo da ida. O primeiro jogo. Todo mundo falou. Por quê? Porque o Vitor Pereira fez uma opção pela molecada mais jovem para a questão do pós-perda no primeiro jogo. Nos 20 minutos iniciais deu tudo errado. O Fluminense podia ter saído com 2x0. Não fez. E depois acabou dando certo, mas talvez até por isso ele tenha mudado depois de ideia. Porque você com 2x0, sim, é hora de botar a molecada para fechar ali. E agora é aquilo que a Dani falou também. O Flamengo não jogou como o Flamengo. E já três zagueiros já não é a cara de Flamengo. Não é a característica. Então você já começa trazendo o torcedor contra você. O Silas, quando ele tira o único zagueiro rápido que tem o Flamengo, eu falei... Eu vou abrir esse Bruno. Ah, a viola. É. Gente, vamos lá. Ó, tem aqui uma complementação do que os companheiros estavam falando ali, junto com a Dani. Que é o seguinte. Tá aqui. O Clides botou a aspas do Jorge Jesus. Hoje o Fenerbahçe, infelizmente, tá aqui, ó. Venceu por 2x1. O time lá que não poderia vencer. Acabou vencendo. Né? Mas vamos lá. Euclides. Jorge Jesus disse na coletiva que o presidente do Fenerbahçe procurou ele para renovar o contrato. As conversas começaram em fevereiro. Jorge Jesus respondeu que só conversaria sobre o tema após o encerramento da temporada, pois não acha o momento ideal para negociar esse tema. Ou seja, meus amigos, o cara tá enrolando lá no Fenerbahçe. nitidamente o Jorge Jesus tá, é, vamos renovar, né, 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 tá enrolando lá no Fenerbahçe. Então, o papel do Marcos Braz, o papel do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, que é o grande chefe, né, é o chefão, é ir lá buscar o Jorge Jesus. E não tem Kudê, que mané Kudê, que mané Kudê. Aí vai, ah, mas o Kudê ganhou o quê? É o Jorge Jesus, o técnico do Flamengo, tem que ser o Jorge Jesus e acabou, e fim de papo, gente. Ah, faça-me o favor. Você concorda comigo? Deixa aqui embaixo nos comentários e se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like e vambora.